Você tava chorando, Maria? Pra que você quer saber? O que você vai fazer hoje no seu sábado? Dormir. Maria, você fez pacto com o diabo pra ficar famosa? Os diabos são os haters. São os haters que não gostam de mim. Os diabos são eles. Os capetas que me deixaram famosa. Faz uma babaquice aí. Inventando que eu morri. Falando que eu fui comida pelo leão. Que eu fui atacada pelo leão. Diz que gosta de mim, né? Os capetas são eles. Eles que me deixaram famosa. E eu não gosto deles. Não gosto. Não gosto deles. A Igona tá no freezer. Gente, vocês estão de sacanagem comigo. O que você vai fazer no Natal? Nada. Vou caçar a minha cama. Ah, vai caçar a canga. Eu também não vou fazer nada muito diferente disso. Ela tá perdendo. Ela é surda. Ah, eu perco você. Mas isso faz sacanagem. Mas isso faz sacanagem quando eu perco. Maria. Oi. Às vezes você pede respeito nas suas lives. Mas você machuca as pessoas também que gostam de você. Tratando elas dessa forma. Ah, e também a pessoa conversa comigo que é ignorante. Porque eu fico como? De boa? E quem te envia uma mensagem desejando apenas um Feliz Natal e você xinga? Ah, não é à toa, não. Não, eu tenho uma filha. Ela é criança. Ela te mandou Feliz Natal? E você xingou ela toda. Ela só te desejou Feliz Natal. Ah, mas eu não xingo. Quem me dá Feliz Natal não, tá? Você para, tá? Ela te desejou Feliz Natal, te deu boa noite. Você até falou assim, depois de meia-noite, que é... Depois que deu meia-noite, não é boa noite, mas não é bom dia. E começou a xingar. Eu não xinguei, não. Eu só falei. Depois de meia-noite é outro dia. Eu não continuo sendo o mesmo dia. Aí depois você começou a chamar de peste. De um monte de nome. É uma criança. Ainda mais que gosta de você, Maria. Depois você pede desculpa pra ela, porque gosta muito de você. E não é à toa que eu xingo ninguém também, não. Não é à toa que eu xingo ninguém, não, tá? Alguma procura que eu perdi a Maria. Né, Maria? Gente, eu não amo ninguém. Eu amo meus filhos e minhas famílias. Tá? Eu vou deixar bem claro. Não amo fãs. Eu nunca amei fãs. Eu nunca amei. E nem vou amar. Eu só gosto de vocês. Amar não amo. Boa tarde, seguimores. Boa tarde. Gente do céu. A graça da... Não sorri, tá? Sorri, tá sim. Graça ao nosso bom Deus. Nossa, gente. É, vocês falam de mim. Vocês me criticam. Mas vocês gostam de mim, né? Vocês também gostam de ficar... Vocês também gostam de me ver irritada. Tá lá, ó. Maria. Maria, manda um beijo para os fãs. Para e... Maria, eles ficam pedindo mandar fã, pedindo para mim mandar beijo para você um por um. Não tem como, né, minha amiga? Não é muita gente mensagem que fica para você? É, bastante. Ah, lá. Mas um beijo dela já vai para todos vocês, né, não, Maria? É. É. Porque ela não tem... Como é que você fala, amiga? Não é fã. É fã. Agora ela ama os fãs, gente. Agora ela ama os fãs. Ah, tá bem com o filtro aqui. Eu amo o meu fã, meu filho, tá? Ouviu, né? Ouviu, né? Maria José respondendo os fãs. Maria, você é irmã gêmea da Adelana Bezerra? Queima no inferno a maldição. Você é o capeta em pessoa, tá? Você é o capeta em pessoa. Tá bom? Isso a mãe é uma puta do cu arregaçado. Maldição do inferno. Vai procurar o que fazer, ô doente mental. Maria, você gosta de lésbica? Eu gosto de peru. Eu gosto de peru. Que o homem está no meio das pernas. E eu não tenho conta lésbica também, não, tá? Como foi o ano novo na igreja? Foi bom, tá? E muitas orações. Graças a Deus. Eu adorei passar o ano novo na igreja, ô benção de Deus. Quero passar mais vezes. Maria, você é contra o aborto? Eu sou. Eu não sou a favor do aborto, não. Maria, você é feminista? Sou. Maria, essa fórum de perceber a sua prima? Ô, ô, Emelie, vai aprender a escrever. Você é português, tá lindo. Estou bloqueando todos que falam da igreja pra mim. Estou bloqueando todos. Não gosto que ninguém fala da igreja pra mim. E você, você e sua mãe, tem que dar o cu pro capeta. Vocês são acostumados. E se sua mãe é viva, ela tem que ser morta e alvejada com vários tiros de fuzil na cabeça e queimar no quinto do inferno. Agora, se a sua mãe é morta, ela morreu de desgosto, aquela demônia. E você, irmão, podia ajudar os bandidos a cortar os braços da sua mãe, cortar a perna, cortar... Continuando, você podia ajudar os bandidos a cortar os braços da sua mãe, a perna, o pescoço, e colocá-la dentro de um saco plástico, com a pedra juntos, e jogá-la dentro de um rio pro peixe comela. Era isso que você quis escutar? Você mexeu comigo? Era isso que você quis escutar? Tá?